Fala aí galera, beleza? Eu sou o Thiago do canal TDS Kartcross e tamo junto aí pra mais um vídeo Olha a cagada que o Daniel inventou ali, cara, inventou de colocar os pneus de carro no monstro Lembrar vocês que não veio o semi-eixo traseiro ainda lá do torno Daí a gente só colocou os da frente e saiu aqui fora o Daniel, ele quis colocar, galera, roda de carro É uma cagada, né? Olha a loucura! Alguns de vocês já tinham pedido pra ver como é que o monstro ficava aí com roda de carro Tipo se fosse pra rua, olha aí, ó Cara, tá rebaixadão Antes que a gente receba comentário, né, Muriel? Porra, não é 4x4? Só tá a frente funcionando? Olha aí, ó, só tem a tração dianteira Ele era 4x4, agora ele virou um gol Até os semi-eixos que vão chegar hoje do torno, ó, até eles não chegarem, aqui, ó Não tem nada, tá? Não tem nada Não é Wi-Fi Ainda não virou Wi-Fi a tração traseira, pessoal Então o Daniel, pra testar a tração da frente, aqui, vai soltar ele E vamos tentar fazer um borrachãozinho Pra ver, será que chega a levantar fumaça? Tomara, tomara, antes que destrua os pneus Tem um borrachãozinho, vai ser um borrachãozinho E aí, vamos lá, vamos lá E aí, vamos lá E aí, vamos lá E aí, vamos lá E aí, vamos lá E aí E aí E aí Galera, acho que nós vamos levar um monte de xingão Culpa do Daniel, que não parou Olha ali, a nossa oficina, chapou na fumaça A mãe, olha, desce até louca, tá lá Pra que fazer uma coisa dessa, cara? Barulhão aí, ó Meu, cara, sacanagem Mas tá, a única coisa que serviu aí Foi pra mostrar que a tração de panteira tá boa Olha lá, vai lá, filma, machão, hein Vamos lá, vamos lá Mãe, nós dissemos pra ele parar Não, olha como é que ficou aqui dentro e fora Os outros aqui do lado, o Anderson aqui, ó Vocês não tem vergonha? Não importa Não importa, eu vou quebrar Ô mãe, foi só um borrachãozinho Vocês não tem vergonha de prazer Ah, mas foi só um borrachãozinho Vou sair Vamos sair de perto que a nossa mãe vai surrar Ela falou, se eu acelerar, ela vai ficar travada Galera, nem apresentei ela pra vocês A dona Rosânia Daniel, agora é melhor parar, pô, melhor parar Se não, eu vou apanhar com 30 e poucos anos Eu vou apanhar da mãe Desliga aí, desliga Galera, se você curte essas palhaçadas aí, ó Nem estourou o pneu Nem estourou? Se você curte, deixa aquele like já no vídeo, tá? O monstro vai pra trilha No próximo vídeo a gente vai mostrar Encaixando o semi-eixo Vamos encaixar esse semi-eixo aí na traseira dele Trocar os pneus de volta Botar os acessórios aí de trilha Pazinha Vamos botar uma foice, alguma coisa aí Pra nós poder encarar a trilha do Cracker aí de novo Vamos com o monstro Vamos com o Storm Vamos lá dar uma banda Já gostei que a gente pôde forçar a frente Forçamos ali E não foi pouco, tá? Não é pouco? Não, é uma lajota, cara É um pneu lisão também, né, cara? Mesmo assim, se fosse pra quebrar Tá certo que assim, ó É uma lajota dessa meio áspera também, né? Esse aqui, ó Quase foi pra bexiga, ó Tem que até olhar de longe Porque pode explodir a qualquer momento, ó Parece um carro de drift, cara Chegou a ficar as borrachas agarradas aí, ó Parecido, parecido É Não vou nem tirar essa borracha Eu vou deixar ali o dedo É, galera Se vocês também incomodam as suas mães aí Com as suas loucuras Deixa aquele like Vai se inscrevendo no canal aí Tamo junto Até a próxima É isso aí